Música Tudo que o amor até hoje nos fez sofrer Me esquecer da vida, me deixou ferida E que até hoje não cicatrizou Te amar de novo faz parte da vida Abre o coração, tudo tem sentido e tem razão Como até o rosto meu chegar mais perto de mim Faça de conta que eu sou seu namorado Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor, pior é te perder Como até o rosto meu chegar mais perto de mim Faça de conta que eu sou seu namorado Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor, pior é te perder Domingo, quero te encontrar E desabafar todo o meu sofrer Estar ao seu lado Esquecer de todo, todo que o amor Até hoje nos fez sofrer Esquecer da vida, me deixou ferida E que até hoje não cicatrizou Te amar de novo Faz parte da vida Abre o coração, tudo tem sentido e tem razão Como até o rosto meu chegar mais perto de mim Faça de conta que eu sou seu namorado Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor, pior é te perder Colar teu rosto no meu chegar mais perto de mim Faça de conta que eu sou seu namorado Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor, pior é te perder Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer